O que é que a gente senta hoje aqui? Eu vou convidar vocês. Fica aqui para... Bem, bom dia a todos. Havendo um número regimental, declaro aberta a terceira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileira S.A. Petrobras. Entre os anos de 2005 e 2015, relacionados a superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias do Brasil, a construção de empresas subsidiárias e sociedades de propósito específico pela Petrobras, com o fim de praticar atos ilícitos, ao superfaturamento e gestão temerária na construção e afetamento de navios de transporte, navios plataforma e navios sonda, e a irregularidade na operação da Companhia 7 Brasil e na venda de ativos da Petrobras na África, CPI Petrobras. Informa aos senhores parlamentares que foi distribuída a cópia da ata da segunda reunião e, sendo assim, dago-se à necessidade de sua leitura. Está satisfeita, Sr. Presidente. Coloca a sugestão do deputado Isolci à consideração do plenário com relação à dispensa da leitura da ata. Os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam no pleno segundo, aprovado. Expediente. Comunico aos senhores deputados o recebimento do seguinte expediente. Ao físico diretor da Construtoria Legislativa da Casa, designando o consultor legislativo, doutor Álvaro Augusto Castelo Paruca, para prestar assessoramento técnico legislativo a essa CPI. Ao físico do líder do Partido Republicano, progressista, PRB, deputado Celso Russomano, indicando o deputado Aluísio Mendes, PSDC Maranhão, para a vaga de titular, e o deputado Marcelo Esquassoni, PRB São Paulo, para suplente dessa CPI. Ao físico do líder do Partido Progressista, deputado Eduardo da Fonte, indicando o deputado Fernando Monteiro, PP Pernambuco, vice-líder do PP, para representar o partido e usar a palavra em nome da liderança, nas reuniões desta CPI. Ao físico do líder do Partido Socialista Brasileiro, Ok, o som. Ao físico do líder do Partido Socialista Brasileiro, deputado Fernando Coelho Filho, indicando o deputado Rodrigo Martins, PSB, Piauí, para representar o partido nas reuniões desta CPI. Ao físico do líder do Partido Republicano da Ordem Social, PRÓIS, deputado Domingos Neto, indicando o deputado Leônidas Cristino, PRÓIS Ceará, para atuar como líder da bancada do partido nas comunicações perante esta CPI. Foi apresentado, dia 9 de março, ofício da senhora Beatriz Cata Preta, advogada do senhor Pedro José Barusco Filho, solicitando, conforme prevê a Lei nº 12.850, barra 2013, em seu artigo 5º, incisos 2 e 5º, que definem a organização criminosa, o direito à preservação da imagem de seu cliente, bem como de somente ser fotografado ou filmado com a sua autorização expressa. Requer ainda que a reunião desta CPI seja realizada de forma secreta. Ofício da senhora Beatriz Cata Preta, advogada do senhor Pedro Barusco Filho, apresentado nesta data, com manifestação no sentido de sua concordância participada da audiência pública, inclusive com a presença da imprensa, porém, aspas, com restrições a perguntas de cunho pessoal, familiar e de saúde, assuntos sobre os quais não responderá a nenhum questionamento. Bem, só para fazer aqui um pouco, um relato aqui dos últimos acontecimentos, a partir da aprovação dos requerimentos apresentados pelo relator deputado Luiz Sérgio, na última quinta-feira, foi decidido, e todos se recordam, a convocação do senhor Pedro Barusco para fazer a oitiva, a primeira oitiva dessa CPI, na data de hoje, às 9h30 da manhã. A partir dessa decisão, nós comunicamos ao excelentíssimo senhor juiz Sérgio Moro essa decisão da convocação do senhor Pedro Barusco, como também solicitamos informações com relação à localização, o endereço do senhor Pedro Barusco. Imediatamente, em continente, o doutor Sérgio Moro respondeu, nos deu as indicações, e a partir daí, a secretaria dessa CPI fez entendimentos com a advogada doutora Beatriz Cata Preta, que de início, como foi colocado aqui, fez uma restrição com respeito a esta sessão. Ela desejava, de início, que essa sessão fosse secreta. Mas, nas últimas horas, foram feitos contatos, uma série de entendimentos, não apenas com a doutora Cata Preta, mas também, evidentemente, com o senhor Pedro Barusco, que aceitou que a reunião seja aberta, com a presença da imprensa nacional, televisionada, e isso, inclusive, eu devo dizer que cumprimentei e agradeci a doutora Cata Preta, porque é de interesse da sociedade brasileira. Bem, a partir de agora, temos aqui a presença do nosso presidente, deputado Hugo Mota, que estava agora ultimando esses entendimentos com a doutora Cata Preta. Ele passa a assumir aqui o comando do Srabat. Por favor, presidente Hugo Mota. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E houve aqui uma informação dúbia, porque havia aqui, há aqui, uma autorização para que a sessão seja aberta, e ao subir, a advogada nos requisitou que fosse reservada, com a presença da imprensa, porém, sem imagens. Então, eu pedi para checar os últimos detalhes, sempre aqui deixando claro que esta presidência tem o intuito de, quanto mais transparente e democrática a reunião puder ser, nós temos esse desejo, por isso que pedimos lá para checar os últimos detalhes, apenas há aqui algumas restrições com perguntas de cunho pessoal, porém, há do senhor Pedro Baruso, com a intenção de colaborar com os questionamentos que, porventura, serão feitos pelos senhores parlamentares. Antes da checagem, gostaria de fazer alguns comunicados. Na semana passada, na última quinta-feira, quando tivemos a primeira reunião da Liberativa, o presidente da Câmara dos Deputados esteve em nossa reunião, se colocando à disposição para, via até esta CPI, prestar os esclarecimentos sobre aquele dia, a expectativa de seu nome estar na lista que foi entregue ao ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo Procurador-Geral da República, e ontem à noite recebi uma ligação do presidente, expressando o seu desejo de vir até esta comissão, e nós estamos aqui marcando, para a próxima quinta-feira, a partir das 9h30, o presidente Eduardo Cunha virá à CPI para prestar os esclarecimentos e responder aos questionamentos. Logo, registrando que ele está vindo de forma espontânea. Então, isso, sem dúvida alguma, demonstra a boa vontade em colaborar. Nós já temos conhecimento que havia alguns requerimentos pedindo a presença do presidente aqui, porém, como não temos sessão deliberativa hoje, nós marcamos essa audiência pública na próxima quinta, para que ele possa vir até o plenário desta CPI. Informando que teremos, na quinta-feira, dois depoimentos. Primeiro, do deputado Eduardo Cunha, às 9h30, e, em seguida, promoveremos o convite ao senhor Sérgio Gabriele, o primeiro da lista do relator, que o relator propôs no seu plano de trabalho, e nós queremos fazer essa audiência na próxima quinta-feira. Acabou com o presidente Eduardo Cunha, em seguida, faremos com o senhor Sérgio Gabriele. Essa é a nossa ideia para a próxima quinta-feira. Sr. Presidente, eu queria colocar, não sei se o som está saindo normal, eu queria colocar três questões, presidente. Primeiro, é a seguinte, né, nós protocolamos requerimento de convocação de todos os parlamentares, deputados e senadores que foram citados na Operação Lava Jato. Só não chegou os senadores ainda, porque o sistema ficou fora do ar a tarde inteira ontem, tá? Então, ele tem o sentido da convocação. Então, em primeiro lugar, eu acho positivo que o deputado Eduardo Cunha queira fazer o seu depoimento, mas eu acho que a CPI deveria escolher o melhor momento para esse depoimento, e não imediatamente na quinta-feira. Até porque nós estamos assistindo a uma evolução de informações muito fortes, né, e nós entendemos que isso pode ser prejudicial. Então, primeiro, que a CPI convocou, que a CPI vote todos os requerimentos de convocação. Em segundo lugar, presidente, queria colocar a seguinte questão. Nós estamos com um projeto de resolução, apresentado também na mesa da Câmara, sobre a participação das pessoas diretamente envolvidas e que ocupam cargos de comando e de mando aqui na casa. Inclusive, aqui nesta comissão. Ou seja, as pessoas participam da comissão, participam do Conselho de Ética e foram nomeadas na lista do Procurador-Geral e depois do Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos como imensamente prejudicial às investigações, em nome da transparência, da ética e da isenção, que pessoas que estão sendo investigadas, né, na Justiça, estejam aqui investigando os próprios delitos que estão para ser investigados. Então, certamente, nós pedimos o afastamento das pessoas, não só da CPI, mas dos cargos de mando da Presidência do Senado, da Câmara, do Conselho de Ética, das presidências de comissão, quem tiver listado. Não é nada pessoal contra qualquer deputado, nenhum pré-julgamento, em nome da transparência das investigações, do andamento do trabalho e da garantia de isenção sobre as investigações. Então, V. Exª, como presidente, eu queria que fosse posicionado sobre isso, e a comissão também, porque vai ser um desgaste muito grande se permanecer nessa mesma situação. Em terceiro lugar, presidente, eu queria colocar a seguinte questão. Nós aprovamos na semana passada, foi aprovado por essa comissão, uma lista de pessoas para depor, em cima do plano do relator. Mas a vida, ela vai sendo dinâmica. E já na semana passada, nós tínhamos levantado a seguinte questão. Que não tinha nenhum empreiteiro na lista, que não tinha nenhum daqueles carregadores de mala nessa primeira lista, outros doleiros e assim por diante. E agora saiu a lista dos parlamentares. Então, eu vou pedir a V. Exª, que em algum momento do nosso trabalho, não agora, nós façamos uma discussão de repriorizar os depoimentos. Porque nós não podemos seguir, ordinariamente, a lista que foi aprovada, de 34 requerimentos, sem ter uma ordem de prioridade, de impacto, que as novas questões vão colocando. É isso que eu queria convocar, Sr. Presidente. Presidente, Presidente, para contrapor aqui uma outra visão com relação ao... Presidente, vamos manter a ordem, porque eu também vou tratar do tema. Tem uma ordem de inscrição? Deputado Menos Dari, a palavra é a V. Exª, deputado Afonso, deputado Marum, deputado Ricardo Barros. Presidente, eu queria só um esclarecimento, também queria me inscriber, só um esclarecimento acerca dos requerimentos, considerando que na próxima quinta-feira nós poderemos estar ouvindo o deputado Eduardo Cunha, como ficará a sessão acerca da deliberação dos novos requerimentos que foram apresentados? Nós teremos sessão deliberativa na próxima semana. Essa semana serão sessões de depoimentos já previamente agendados e anunciados para a CPI. Obrigada. Porque entendemos que em sessões de coitivas nós não deveremos ter deliberação. Isso foi um anúncio já feito por nós na segunda reunião à frente da CPI. Deputado Afonso, com a palavra. Senhoras parlamentares, senhores parlamentares, presidente, primeiro saudar a condução dessa presidência que chegou a bom termo no sentido de termos um depoimento aberto do senhor Pedro Barusco e mesmo que em condições decorrentes da tramitação da delação premiada e da investigação da força-tarefa. É importante que possamos fazer todos os depoimentos de depoentes em sessões abertas. Se eventualmente houver alguma restrição decorrente da legislação e da prerrogativa do depoente de postular esses limites que nós o façamos com a maior publicidade possível desses depoimentos para que não encorramos em situações do tipo vazamentos parciais e com controvérsia interpretativa dos depoimentos. Sobre a pauta dessa semana e os requerimentos todos já apresentados e os apresentar, nós do Partido Sabadeiros queremos dizer que vamos manter a orientação que tivemos na CPMI de investigar com absoluta acuidade, profundidade, extensão, dando sempre o direito de defesa para todos os arrolados em processo de investigação. Portanto, a iniciativa do deputado Eduardo Cunha, presidente dessa casa, de pleitear, requerer uma oportunidade de vir apresentar a sua análise, a sua versão sobre esses fatos é oportuna. Gostaria de saber, presidente, se há outras solicitações de outros parlamentares, porque essa presidência acaba de anunciar, presidente, gostaria de saber se há outras solicitações a minha pergunta é, há outras solicitações de outros parlamentares para se anteciparem a requerimentos de convocação, havendo, eu gostaria de fazer a sugestão, vou terminar minha fala aí, Vossa Excelência, havendo, nós, acho, convém, o relator, inclusive, está por indicar nomes de subrelatores, sugerir que, na próxima reunião, mesmo que não administrativa, não seja passado o informe dessa presidência, do relator, dos vice-presidentes, de uma reunião que organize a pauta daquilo que já foi aprovado, compatibilizando com os requerimentos dos parlamentares. E aí, eu pediram para ser ouvidos, para nós evitarmos, eventualmente, uma situação... Não, não é surpresa, coincidência, que possa exaurir o dia, reduzir a capacidade interrogatória dos parlamentares, de acompanhamento da opinião pública. Nós anunimos, concordamos, com a iniciativa de convidar, primeiro, o senhor Sérgio Gabrieli, mas agora já está, no mesmo dia, o deputado Eduardo Cunha e o ex-presidente Gabrieli. Obviamente que ambas são oportunas. Não tem convicção que se, na mesma oportunidade. A sugestão é que essa presidência, com o relator coordenando nas suas atribuições com os subrelatores, apresente uma proposta de compatibilização do plano de trabalho, dos requerimentos aprovados, com os requerimentos agora feitos de vinda dos parlamentares. Obrigado, presidente. Deputado Florencio, respondendo já, a vossa excelência, essa... e já respondendo o deputado Ivan também, existe um pedido do pessoal para convocar todos os políticos de atendimento. para escolher inscrito. E aí 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 E aí